Na mais ouvidas são 10 horas mais 9 minutos, 10 e 9. Bom dia para você ligadinho no Sabadão Especial com Francis Zairon. E como eu havia anunciado que teríamos música ao vivo hoje, já está conosco aqui o jovem cantor Emerson Cavalcante. Está conosco nos dando essa honra. E a gente desde já agradece mais uma vez ao Emerson por ter nos atendido, por ter atendido ao nosso convite. A gente agradece de coração. E bom dia Emerson, seja bem-vindo aos estúdios da Aventurosa FM e ao Sabadão Especial com Francis Zairon. Bom dia, bom dia Iron, bom dia pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar trazendo a palavra do Senhor e que você possa receber do melhor do Senhor para você nessa manhã. Muito bem. Emerson é, vamos dizer assim, um cantor gospel, não é isso? Já tem algum CD solo, é um grupo, é uma banda, como é, Emerson? A princípio era solo, só que depois acabou virando um grupo e aí eu não levo somente o meu nome, a gente leva o nome de Ministério pela Honra do Rei. Muito bem, muito bem. No caso, é uma banda? Isso. Você e mais quantos? Eu e mais quatro. Mais quatro, muito bem. Congregue com a igreja? A Igreja Batista e o Missionário Independente. Muito bem. Então, Emerson, a partir de agora, deixa eu tirar aqui a música de fundo e a partir de agora você pode ficar à vontade para trazer para a gente essa mensagem linda que é a palavra de Deus. Fique à vontade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade, por poder estar adorando o nome dEle, estar trazendo a mensagem mais importante que todo mundo já ouviu. Eu queria pedir a você que está nos ouvindo, que está nos vendo pela live no Facebook agora, que você tirasse alguns minutos do seu dia para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Se você pertence ao Senhor, pare agora por alguns minutos. Eu garanto a você que isso vai fazer muito bem ao restante do seu dia. Eu sei que sempre estás comigo Senhor, Senhor, também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que sempre estás comigo Eu sei que sempre estás comigo Senhor, também sei que nada acontece Sendo a Tua vontade Sendo a Tua vontade Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Daqueles que te amam Nós cremos sim que todas as coisas que acontecem Estão cooperando para o bem Daqueles que amam Daqueles que creem no Senhor Existe um motivo para que a gente crê nisso A nossa fé A nossa fé não é uma fé louca Não é uma fé inconsequente É uma fé que é gerada por um motivo Eu vou te dizer qual é o motivo da nossa fé É porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Jesus vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Nas Mãos Do meu Jesus Que Viva Está Porque Ele vive E eu posso crer no amanhã Muito bonita a mensagem A gente aproveita a oportunidade Enquanto nosso amigo Emerson vai tomando um fôlego E manda aquele abraço especial para toda a turma Que está nos acompanhando pela live Valgesi Bezerra A Angela Almeida A Neide Silva Bom dia A Elida Silva A Valdejane Leal Vânia Bezerra Gabriel Bezerra Josi Bezerra de Vasconcelos Maria Aparecida de Melo Jéssica Alves Isaías Tenório de Lima Deixa-me ver quem é mais Isaías a proposta lá em São Paulo Deixa-me ver mais quem é aqui A Cícera Fernandes Isaías Tenório Lima Dizendo bom dia Que a paz do Senhor Jesus Seja com todos A Cícera Fernandes Oi para você também Cícera Laudivan Marinho Lá em Pesqueira Ligadinho com a gente Débora Souza de Vasconcelos Rafael Santos E Ana Raquel Ramos Fique à vontade Emerson Amém A minha palavra do Senhor Ela vai nos dizer Lá em João Capítulo 3 Versículo 16 Que Deus Ele amou o mundo Ele não diz que Deus amou Simplesmente quem vai A igreja evangélica Ou quem vai A igreja católica Mas diz que Deus amou Todo mundo Deus amou a todos E o motivo dele ter amado A todos é o único É para que todo aquele Que nele Somente nele Em mais ninguém Somente nele crê Não pereça Sabe Todo homem Quando nasce Ele está debaixo De uma condenação Ele precisa de um salvador E Jesus se propõe A ser o único qualificado Para nos salvar Ontem na igreja Nós falamos um pouco Sobre isso E Leonardo Boff Ele diz uma frase Muito interessante Ele diz que Todo menino Quer ser homem Todo homem Quer ser um rei Todo rei Quer ser um Deus Mas só Deus Quis ser um menino E por que Deus Se fez um menino? Para alcançar homens Que não tinham como ser salvos Sozinhos Para alcançar a mim E alcançar a você Sabe Muitas vezes A gente vive alheio Nesse mundo Corre para conseguir dinheiro Dinheiro A vida é assim Trabalhar para comer Para trabalhar para comer Para trabalhar para comer E esquece Que existe uma vida Fora isso Jesus te chama hoje A olhar para ele Ele tem vida E vida Em abundância Para você O que você precisa fazer? Crer No Senhor Jesus E somente nele Ele É quem pode salvar A tua vida Eu vou cantar um pouco Sobre isso agora Escuta Escuta Eu vou lhe mostrar Eu vou lhe mostrar Eu vou lhe mostrar Eu vou lhe mostrar O mundo menor Que mudará Que mudará Que mudará Seu caminho Eu vou lhe falar de um só Deus Que mudará a sua vida Numa cruz morreu Doou o seu sangue só pra curar as suas feridas E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer Pra que chorar, sofrer Deixar o Deus que tudo pode ser Tá aqui solidão Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração Deixa Jesus Cristo entrar hoje no teu coração Não importa como você está Ele quer você mesmo assim Pra que chorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode ser Pra que solidão Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração Tá feito aí o convite Deixar Jesus entrar em seu coração Vamos aproveitando Mandando mais um alô pro pessoal que está na live Pessoal pode ir curtindo, pode ir compartilhando Hoje estamos com Emerson Augusto Nessa manhã gostosa de 2 de março de 2019 Sábado de carnaval Mas a gente começando e entrando no carnaval da melhor forma Ouvindo a mensagem de Deus através dos louvores Através da música Abração pra Carmen Nunes Pra Carla Mafalda de Souza Pra o Clécio Oliveira O Juvenal Valêncio Aes de Araújo Franciane Souza Cícero Sintra Cineia Silva Priscila Carvalho Gouveia Leandrinho Silva Amanda Brito Gabriela Cosmo Bom dia pra todo mundo Ligadinho com a gente E agora vamos curtir o que? Você já parou pra pensar que Muita gente ela aplaude O nosso momento Quando o nosso momento é bom Mas pouca gente se interessa Em conhecer a história Até chegar aquele momento Muita gente conhece, Ayrão Você hoje Mas pouca gente sabe Da tua história até chegar aqui As pessoas acham que tudo é fácil Que tudo é simples Muita gente conhece Os nossos acertos Essa semana eu tava vendo A história do criador da Honda Ele passou por tanta coisa Quando ele teve um sonho Estudou e foi lá Fez um projeto Apresentou E a empresa que ia comprar O projeto dele Disse que não cumpria As normas de qualidade E aí ele foi estudar Passou mais dois anos estudando Era chamado de louco Por todo mundo Apresentou o projeto A empresa aceitou Quando ele começou a fabricar As primeiras coisas Teve um terremoto Acabou destruindo A empresa dele E aí ele reconstruiu Aí teve a guerra E acabou com a empresa dele de novo Meu Deus E ele reconstruiu de novo E um dia Com pouquíssimo dinheiro Ele precisando Recomeçar A sua construção Recomeçar A sua fabricação Ele desenvolveu Um motor pequeno Que acoplou Uma bicicleta Daqui a pouco As pessoas começaram A olhar aquela ideia E se interessaram E ele começou A fabricar mais e mais Motores daquele Pegou empréstimo Com algumas lojas Aproximadamente 3.500 lojas E aquela pequena empresa Se tornou O que a gente conhece Hoje como a Honda Um homem Que fracassou Muitas vezes Mas que por não desistir Chegou ao sucesso E é interessante Que muita gente Conhece a história dele Só de agora Só do sucesso Da empresa Honda Mas pouca gente Lembra do passado Eu quero dizer Para você Que Deus Ele conhece O teu passado O teu presente E o teu futuro E ele não Despreze Nem esquece A tua história Escuta isso Quem Aplaude O teu momento Raramente Aplaudiria Tua história Pois Eles não conhecem Teu sofrimento Se agarraram Só ao teu Momento de glória Quer saber Quer saber Isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais Na fé Aconteceu assim E apesar E apesar de serem Terrubou O que você E quem Aplaudiria Moisés Pelo assassinato Que cometeu Que você só lembra Quando o mar abriu Israel passou É sempre É sempre assim É sempre assim O momento é o que importa A tua história Poucos se interessam Em saber Escuta Mas Deus te viu Quando você bateu Na porta Bateu Chorou Insistiu E ninguém veio Atender Mas Deus Estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Atordoado Atordoado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou Você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá Não importa Quem não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus No céu Que não despreza Tua história Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus Você se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Alcoolizado E Deus escrevendo Todo drogado E Deus escrevendo E Deus escrevendo Ele nunca abandonou Você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá E até quando você caiu Ele estava lá Não importa Quem não quer saber Ele sabe Ele viu E ele ama você O momento pode até sumir Da memória Se abre a tua fase boa Ela pode acabar Um dia Porque a vida É feita de altos E baixos Mas tem um Deus No céu Que não despreza Tua história Espera aí um pouquinho Quem gaspou Vamos lá Carmen Nunes Ligadinho com a gente O Clécio Oliveira Bom dia, Airon O Elito, Ana Carla Bom dia a todos Que Deus abençoe a todos Não só hoje Mas neste feriado prolongado Maurício Crisóstomo Também ligadinho com a gente Carmen Nunes Muito boa Essas músicas A Marta Guedes O Edson Salles O Denis Almeida A Franciane Souza Amém A Esda Araújo Também Amém A Elida Silva Amém O Maurício Crisóstomo Diz Airon Amém Manda um alô aqui Estou em Sumaré Em São Paulo Então um abração para você Maurício Obrigadão Pelo carinho Eu aqui com amigos Na concentração Vendo esse grande canto De Deus Muito bom Então obrigadão a vocês Aí em São Paulo Em Sumaré Obrigadão pela companhia Um forte abraço Deus abençoe vocês aí A Esda Araújo Glória a Deus E Deus sabe de todas as coisas Tem uma pessoa pedindo Não sei se é possível Se você canta Mas eu já disse a ele aqui Que se você não cantar Que você cantar A gente dedica para essa pessoa É voz da verdade O escudo Acho que é isso Toda a minha vida Alguma coisa assim Não sei Então para o nosso amigo Leandrinho Lá na Coab Que está ligadinho com a gente Para você Leandro Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois seu fôlego é a fim E nunca me cansarei E nunca me cansarei E me leva E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Já sofri tantos perigos A sua voz A sua voz Não há doença Não há nem culpa O escudo Então Oi Emerson Quanto tempo já de evangelho? Rapaz Desde que eu nasci Já nasceu Com o beso evangélico Graças a Deus E tem até uma história Interessante sobre isso Só falar Eu era bem jovem Não sei Um ano e pouco Dois anos de idade Bem novinho E Uma semana como essa De carnaval Os meus pais Eles Passaram O carnaval inteiro E Beira de piscina E toda essa coisa Que a gente sabe como é E Adoeci Pequeno Quarenta graus de febre E procurar em pesqueira Na época Não tinha um médico Para atender E o meu pai Ele Estava preso Ao alcoolismo Na época E ele Olhou para os quatro cantos Não viu solução Viu que O filho dele Estava muito doente Não tinha ninguém Para cuidar E ele fez uma oração Olha a oração Que ele fez Deus se o senhor existe Cure o meu filho E eu prometo ao senhor Duas coisas Nunca mais vou viver Nessa vida de farra E você vir ao senhor Enquanto eu tiver vida Olha só Que história Dez minutos depois Eu estava curado Hoje eu tenho Vou fazer 25 anos de idade Nunca vi O meu pai Colocar uma gota de álcool Na boca E nunca vi ele Viver outra coisa Que não seja Para a glória do senhor Também Muito bonita a história 25 anos Muito novo você Você falou Mas eu não recordo direito Já tem algum CD gravado Solo? Dois Solo? Com a banda Dá no meio Dois CDs Porque o vocal é você Isso Eu sou cantor da banda Qual vai ser o nome Dos trabalhos Para o pessoal Ficar sabendo O primeiro CD Se chama Pela Honra do Rei Que acabou virando O nome da banda Depois E o segundo agora É Voz de Esperança Se você procurar Lá no Youtube Ministério PHDR Você vai encontrar lá O clipe da música Na Tempestade Que a gente gravou Aqui em Venturosa E tem mais duas músicas Lá E em breve Vai estar saindo mais uma Inclusive O meu blog O meu blog Venturosense Fez a matéria Do primeiro clipe evangélico Da cidade Do município De Venturosa E Primeiro e único Pelo menos evangélico Até agora É único Sim Já tem dois clipes No caso Não Um só Só que tem Mais dois Lyric e vídeos Só com a letra E o áudio Mas em breve A gente pretende Gravar mais Se Deus quiser Então depois Se você quiser Pode me agendar Com o pessoal E a banda completa Para a gente fazer aqui Quem sabe Melão do Rei Todo mundo completinha A banda Para a gente fazer Uma participação Ao vivo Com o pessoal Vai ser uma honra Veja aí com o pessoal E me diga Que a gente marca Tá bom Vamos lá E o que é que vem Para o pessoal Que está em casa agora Eu queria cantar Então a música do clipe Fica à vontade Tu caminhas Sobre as águas Do mar de dúvidas Do meu coração Me encorajas A contigo andar E em meio ao caminhar Estende a mão Tu caminhas Sobre as águas Do mar de dúvidas Do meu coração Me encorajas A contigo andar E em meio ao caminhar O vento pode estar contrário E a minha fé Será balada Quem nunca Mesmo que ainda não Consiga ver Uma coisa Eu creio A tua mão Me levantará Na tempestade Eu louvo Teu nome Senhor Senhor És minha roça Lugar Seguro Pra mim Na tempestade Eu louvo Teu nome Senhor És minha roça És minha roça Lugar Seguro Pra mim Mais uma vez A gente vai agradecendo Ao pessoal Que está na live Pode curtir Compartilhando Estamos chegando Ao finalzinho Da participação Do Emerson Cavalcante Aqui no Sabatão Especial Com Francis Airon Nessa manhã gostosa De sábado 2 de março 2019 Como eu já tinha dito É uma manhã De carnaval Mas diferente A gente Curtindo Se alimentando Alimentando a alma Que é o mais importante Abração pra Elida Silva Eu vou pra Severina Lima Pra Cheirinha Morena Kelly Keurilaine Acho que é isso Keurilaine Souza O Maurício Crisóstomo A Wesley Araújo O Kides Bezerra Também ligadinho E a Ângela Maria Então pessoal Pra todos vocês Que estão Tem até o pessoal Aqui pedindo Alguns louvores Algumas músicas Então a gente Vamos fazer o seguinte Pedir pra ele encerrar Com uma Pra todo mundo Que está na live Em homenagem Ao pessoal Que está na live Também dedicado Ao pessoal Que está curtindo Em casa No trabalho Na cidade E também Na zona rural Pessoal do aplicativo Também Venturosa FM Pra vocês Com todo carinho Amém Quero Estou vendo aqui Pelo celular Que o meu pastor Marcelo Acabou de compartilhar Também o vídeo Da live Então Quero honrar a vida dele Ele que tem Gastado a sua vida Pra nos ensinar Então Eu quero falar uma coisa Pra gente encerrar Pode ficar à vontade Eu queria que você parasse Pra pensar agora Por que que Jesus Ele não desistiu Mesmo ele sofrendo Tudo aquilo Até a hora da crucificação E da sua morte Quando Jesus Ele Estava passando Por tudo aquilo Ele não desistia Porque ele conseguia Enxergar você Sabia? Quando venderam Jesus E traíram ele Ele via Que no futuro Você ia ter uma família Que ia te amar E por isso Ele não desistia Quando furaram As mãos de Jesus Ele olhava Pro futuro E via você Com as suas mãos Segurando seu filhinho Em casa E por isso Ele não desistia Quando furaram Os pés dele Ele olhava Pro futuro E via você Com esses mesmos pés Que você tem Andando pra casa dele Andando pra fazer O bem ao próximo E por isso Ele não desistia Quando colocaram A coroa de espinhos Na cabeça dele Ele olhava Pra você Com a mente Saudável Sem depressão Sem crise de ansiedade Sem opressão E ele dizia Não vale a pena Por isso Eu não desisto Vale a pena Assim eu vou Eu vou continuar Quando Jesus Ele disse Pai Em tuas mãos Entrega o meu espírito Ele estava olhando Pra frente Vendo você Você aí que está Me assistindo Você aí que está Me ouvindo Sendo consolado Pelo Espírito Santo E por isso Ele não desistia Se Jesus Se Jesus Tivesse desistido A gente Estava perdido Mas graças a Deus Que Ele foi Até o fim E tudo isso Porque Ele ama A mim Porque Ele ama Você E falando sobre isso Que a gente vai encerrar Eu quero já agradecer A Airon Agradecer Todo o pessoal Da rádio Trabalhei por um tempo Aqui fazendo O Palavra Vivo Programa da Igreja E me sinto muito feliz E honrado De estar voltando Muito obrigado Pelo convite Pela oportunidade Que Deus te recompense Que Deus te recompense Por abrir espaço Pra palavra do Senhor Ser pregado Amém Amém Eu quero só dizer Pra vocês Você que tem Instagram Você que tem Youtube Procura a rede social Da gente A gente está sempre Divulgando o trabalho No Instagram Você vai achar O meu pessoal Emerson Cavalcante E o Instagram da banda PHDR Oficial PHDR Oficial Dá uma olhada lá Segue a gente Que Deus te abençoe Amém Amém Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto O mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Espero em ti E espero em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Em mim Começa a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe Recebe aí Um abraço meu Pois Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa, descansa 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 Em mim Começa a sorrir Começa a sorrir Começa a sorrir Deus cuida de ti Pedro Henrique Almeida lá em São Paulo Também meu amigo Pedro Aquele abraço Sempre nos acompanhando Nas lives Bom dia meu amigo Parabéns para a Jusinaldo Vieira E Mininho Pimentel Que eles estão aniversariando hoje Dado o recado Parabéns ao pessoal Lá no Tará Felicidades Muita saúde Tem aí Da Lina Camilo Erasmo Tavares Ângela Maria Emerson Meu filho Mais uma vez Muito obrigado Por ter atendido ao convite E mais uma vez Reforçando Quando quiser voltar ao solo Ou com a banda É só dar o recado Tá bom? Amém, amém Eu que agradeço Muito obrigado ao pessoal Que acompanhou a live Que compartilhou Que está ouvindo pela rádio Que Deus abençoe a vida de vocês E eu estou esperando Só o convite Beleza? Eu já vou deixar a pressão aqui Publicamente Que se eu não vier É culpa dele, tá? Então deixou a responsabilidade Para mim Deus te abençoe Amém E até a próxima Se Deus quiser Amém